Sejam bem-vindos aqui ao podcast Só Tem Resultado Quem Faz. Eu sou Sabrina Nunes, não tenha medo do desconhecido. Eu sou o Luiz Passai e você se torna especialista naquilo que você tem contato constante. Olá todo mundo, começando hoje mais um episódio do podcast Só Tem Resultado Quem Faz. E hoje a gente vai apresentar um dicionário de palavras que fazem parte do universo das lojas virtuais e também do que a gente precisa para fazer nossas lojas vender, que é o marketing digital. Então durante vários episódios aqui, quando a gente está conversando sobre esse assunto pode ser que surjam palavras, termos específicos, alguns termos em inglês que fazem parte desse universo e a gente resolveu dedicar esse episódio e quem sabe até tenha mais episódios sobre isso mas a gente pegar esse vocabulário que é usado nesse universo e explicar para vocês o significado das palavras e assim vai se tornar também um material de referência futuro. E aí Sabrina, você demorou muito para aprender todos esses termos? É engraçado que esses termos às vezes eles são tão presentes, alguns já ficam, a gente aprende automaticamente tipo e-mail, todo mundo sabe o que é um e-mail, mas explica que e-mail não é português, é um correio eletrônico mas e outras coisas são novas. E qual que é o problema? O problema é que quem chega assim para ter uma loja online, para entrar no marketing digital e ver essas palavras em inglês ou ver palavras que a pessoa não é familiarizada, isso gera um certo medo, né? A pessoa fala, mas eu não sei nada. Mas eu costumo dizer, Passara, que é igual quando a gente vai no CrossFit a primeira vez, né? Você já foi no CrossFit também, né? Eu estava magrinho quando eu estava indo, estou com saudade. Desde fevereiro, comecinho de março, que fechou tudo, não estou sem. Não vejo a hora de poder voltar para o CrossFit. Real. E aí quando a gente chega lá no CrossFit, tem um monte de palavras que a gente não sabe o significado delas, né? Igual quando a gente vai na academia, tem um monte de aparelho que a gente não sabe o nome. E são a maioria das vezes nomes em inglês. E isso assusta muito as pessoas, né? Eu tenho certeza que quem está vendo isso aqui já se sentiu assustado em algum momento por algum termo, algum nome, alguma coisa assim. Então vamos lá. Eu separei em categorias as palavras e a gente vai começar por palavras que aparecem quando a gente está falando sobre a nossa plataforma de e-commerce e sobre o nosso site. E a primeira palavra, por mais simples que pode ser, vamos fazer um jogo rápido aqui, é... O que é a plataforma de e-commerce? Massa. A plataforma de e-commerce, vamos fazer uma analogia, que é a sua estrutura da sua loja física. Vamos imaginar que você está numa rua e aí você decidiu montar uma loja. Para você montar uma loja e vender, você precisa de uma estrutura, né? Então você precisa alugar ali o espaço da loja. Então a plataforma é como se fosse essa estrutura. Então na rua você tem um ponto comercial, assim conhecido, para você vender seus produtos e na internet você precisa de uma plataforma para vender seus produtos. Basicamente, para você ter uma loja virtual no ar, você vai precisar assinar uma plataforma ou construir uma plataforma. Existem vários tipos, né? E aí a gente vai dedicar algum episódio para falar só de plataforma, mas é o sistema por trás, né? É a programação, é o tipo de site próprio para você rodar uma loja virtual. Próxima palavra, quando a gente está falando do nosso site ou do nosso e-commerce, muitas vezes surge o termo a home do site. O que é a home do site? Aí vou continuar naquela analogia lá da loja de rua, tá? Na loja de rua a gente tem o quê? O ponto e a gente tem a vitrine. A vitrine para a loja online são todas as páginas, são a vitrine. Porém, toda a loja tem uma vitrine principal. Não tem uma vitrine principal quando as pessoas passam na rua, elas olham? Então, é a home do site, é o lugar onde primeiro a pessoa chega e olha para aquilo ali. Então, a home do site é a capa do site, vamos dizer assim. É, home significa lar, né? Em inglês. E esse termo é usado para a página inicial das páginas em geral. Inclusive, como a internet, ela veio, esse mundo da tecnologia, muita coisa foi criada em inglês, né? Muitos termos a gente não teve o hábito de traduzir. Mas home poderia ser traduzido como página inicial, né? Mas os desenvolvedores, as agências usam muito o termo home. Então, às vezes, quem está começando acaba não entendendo. Sabe quem está aqui em especial também, que acabou de entrar aqui e está dando um joinha? O Gerson. Gerson? E aí, Gerson? Está acompanhando aqui. Vamos lá. Aí, o que é o carrinho de compras? Carrinho de compras. Vamos seguir na analogia da loja, né? A loja física tem um ponto físico. E lá, você, quando... Imagina quando você está numa dessas lojas multimarcas, tipo Renner, C&A. Você entra e vai passeando pela loja e tem aquelas bags, né? Que são aquelas... Aquelas bags. Aquelas bolsas grandonas que tem na loja que você pega e bota de um lado e vai colocando as suas lojas dentro. Então, isso é um carrinho de compras. Na internet, ele é como se fosse essa bag. Então, outro exemplo. Quando você está no supermercado, você não tem um carrinho e vai pegando os itens e colocando ali dentro? É a mesma coisa na sua loja online. Poderia ser chamado de cesta de compras, de bolsa de compras, bag, né? Basicamente, o cliente está navegando pelo site, os produtos que ele quer comprar, ele vai clicando em adicionar o carrinho. E na hora que você vai pagar, você vai processar o pagamento em todos esses produtos que estão no carrinho. Exatamente igual faz num supermercado. Depois, a gente tem o gateway de pagamento. O que é o gateway de pagamento? É uma maquininha de cartão online. É, a maquininha... Poxa, né? É. Quando você vende os seus produtos pela... Vou continuar dando o exemplo de analogia de loja física, para que vocês fiquem com isso na mente e entendam certinho. Então, quando tem a loja física e você vai no caixa para pagar, A moça do caixa, ela faz o fechamento, né? E aí, ela te dá uma maquininha para passar o cartão. O que é o gateway de pagamento? É aquela maquininha de passar o cartão. Quando você faz o fechamento da compra online, só que isso é tudo online. Ele chama gateway de pagamento. Ele é também a ferramenta que processa o pagamento, né? Tanto no cartão, quanto no boleto. E para citar algumas, tem PagSeguro, Paypal, Mercado Pago... São essas ferramentas que você vai... Tem algumas ferramentas novas agora no mercado. São a Pagar.me, tem também, né? É a ferramenta que você vai assinar e você vai integrar na sua plataforma. E normalmente as plataformas já têm essa integração pronta com as principais. Para ela processar o pagamento do seu cliente. E aí, por que é importante saber sobre gateway de pagamento? Por que elas vão ter taxas diferentes, vão ter condições diferentes, vão ter qualidade diferentes, né? Então, você vai escolher um para começar e vai sempre estar pesquisando outras para considerar fazer uma alteração, se necessário, né? Tem segurança diferente, né? Então, tem umas que, por exemplo, se você tiver... Aí já vou botar um termo. Se você tiver sharedback, que é quando o cliente compra, depois ele liga na operadora do cartão e fala que não foi ele. Ou porque ele teve um cartão clonado ou roubado. Tem algumas gateways de pagamento que cobrem isso. Então, tudo isso precisa ser analisado lá na hora de selecionar o gateway de pagamento. E se você não entendeu o que é chargeback, está aqui na lista. Vai aparecer daqui a pouco. Vai, já. Está aqui na lista. Muito bom. Para finalizar essa parte de plataforma e o site em si, mais três termos aqui que se referem a alguns elementos que estão na página. O que é um banner? Um banner é como se fosse a fachada da loja. Sabe a loja física? Ela tem lá também um... O nome escrito. Ela tem alguma coisa ali na frente, né? Aquela fachada, aquela placa escrita no nome dela. O banner é uma placa, só que dentro do site. E a vantagem é que o seu site, ali na home do seu site, na página principal do seu site, você pode brincar com banners. Então, você pode trocar o tempo todo. É como se você tivesse uma loja física e pintasse ela toda segunda-feira para que ela tivesse uma nova cara. Uma outra analogia é que, às vezes, em loja, principalmente... Em qualquer loja mesmo, às vezes, ela tem aquela fachada de vidro, né? Da vitrine, e ela pinta aquilo lá com, sei lá, 50% de desconto em tal produto, né? É a mesma coisa que um banner. É uma imagem que você coloca em várias partes do seu site, em vários lugares ali você pode colocar banners, mas são imagens que, quando a pessoa clica, ela vai para algum lugar. Então, pode ser anunciado em uma campanha, uma promoção, um produto, alguma coisa em específico, né? Aí, Sabrina, você fala muito sobre as informações que tem que estar no rodapé do site. O que é o rodapé do site? O rodapé do site é lá embaixo no site. O último, quando você passa o site todinho, vai no final. Lá no final tem um monte de opções para você. Ou opções que falam sobre o que você vende, o que você faz, como você entrega, sobre a sua troca. Então, tudo isso estão informações lá embaixo. É como se... Desculpa. É como se fosse um manual da sua loja. Quando a gente chega na loja física, tem aquele manual do consumidor no balcão, né? Então, quando a gente tem uma loja online, a gente precisa deixar esse manual do consumidor à disposição dos nossos clientes. E a melhor disposição para que o cliente veja de maneira fácil, tenha fácil acesso a todas essas informações, é nessa última faixa do seu site. E o rodapé, ele está lá no final. Normalmente, em qualquer site que você entra, ele é bem característico, né? Ele normalmente é uma faixa de outra cor. E aí, ele tem um menu ali com várias páginas. Às vezes, tem também o CNPJ, né? A razão social. Enfim, comecem a prestar atenção aí no rodapé. E para finalizar essa sessão, o que é uma pop-up? Uma pop-up é quando você entra no site e tem um quadradinho assim, que do nada ele aparece no site. Na frente de tudo, né? Na frente de tudo. E aí, ali, ele te dá uma informação ou ele pede alguma informação. Pode ser usado para também uma campanha, né? Pode ser usado para uma promoção, pode ser usado para a pessoa cadastrar o e-mail dela. Mas o pop-up é uma janelinha que abre na frente de tudo, né? E você pode configurar uma de acordo com a campanha que você está fazendo com o objetivo. Agora, vamos para uma categoria de palavras falando mais sobre o processo de vendas por si só, né? Então, quando a gente está discutindo marketing aqui, como fazer vendas e tudo mais, a gente fala muito em conversão. O que é uma conversão? Conversão é quando o cliente ou a pessoa que está ali ou o potencial cliente, ele faz o que você espera, o que você seta que é uma conversão para você. Então, uma conversão pode ser... Para você, uma conversão é um clique. Então, pode ser um clique. Para você, uma conversão é uma compra. Então, pode ser uma compra. Para você, em determinado momento, uma conversão é pegar o e-mail da pessoa. Então, é quando a pessoa, o cliente, o potencial cliente, executa a ação que você espera dele naquele local. Então, no site, conversão é venda. Então, basicamente, você faz um conjunto de ações ali para atingir um resultado e a conversão é quando a pessoa que está ali atinge esse resultado. Então, a maioria das vezes, quando a gente fala em conversão, está falando em venda, né? Em venda. Tá. E aí, a gente entendendo o que é conversão, muitas vezes a gente fala também em taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? A taxa de conversão é uma unidade de medida da conversão. Então, quando a gente fala em um litro de água, a água é uma coisa, litro é a unidade de medida. Então, taxa de conversão é a unidade de medida da conversão, que normalmente é um percentual. E aí, a gente utiliza isso para poder entender. Olha, se você teve mil visitas no site, você teve uma compra. Significa que a sua taxa de conversão é 0,1%. Então, a taxa... Sempre que a gente fala taxa, praticamente em qualquer contexto, a gente está se referindo a uma porcentagem, né? Através de uma comparação. Então, se eu estou falando que a conversão é uma venda, né? E aí, quantas vendas eu tenho por visita, né? Então, para você falar em taxa, você tem que estar comparando duas coisas. De um lado, eu tenho número de visitas. Do outro, eu tenho vendas, né? E aí, é o seu exemplo. Se mil pessoas visitaram e uma comprou, você vai fazer uma porcentagem. Um é quanto de mil? 0,1. Então, a taxa é 0,1%. E aí, trazendo para... Quando a gente fala porcento, a gente está falando por cem, né? Então, significa que a cada cem pessoas que visitar, 0,1% vão comprar. Mas não existe 0,1% só, né? Só o seu bracinho ir lá e comprar. Teria que ser mil para um comprar, nessa taxa de conversão. Próxima palavra aqui. Ok, falamos de conversão, taxa de conversão. O que é o tal do ticket médio do e-commerce? Médio. Na verdade, é a mesma coisa. Ticket médio no e-commerce, é a mesma coisa do ticket médio na loja. É o valor médio. É o valor médio que um cliente te compra. E, por exemplo, às vezes você tem clientes que compram 300, outro compra 200, outro compra 50, outro compra 100. Quando a gente fala em ticket médio, a gente vai analisar e encontrar o valor médio que o cliente compra na sua loja. Esse número é muito importante para a gente poder trabalhar principalmente marketing, né? Todas as estratégias de marketing. E aí você vai ver a gente falar muito em aumentar o ticket médio, melhorar o ticket médio. Por quê? Pensa, se você hoje faz 100 vendas, então tem 100 clientes comprando. E esses 100 clientes, eles compram 100 reais cada um. Agora, se a gente simplesmente continuar vendendo para os mesmos 100 clientes e aumentar o ticket médio, ao invés de 100 reais cada um, eles começarem a comprar 200. Você dobra o seu faturamento sem dobrar o número de clientes. Então, ticket médio é um número que todo empresário, todo empreendedor tem que ter na ponta da língua. Todo empreendedor que vende produtos usando a internet tem que ter clareza do seu ticket médio. E, principalmente, a busca é como aumentar o ticket médio constantemente. Imagina um cenário que você tem dois clientes. E aí um comprou um produto de 100 reais. E o outro comprou um produto de 50 reais. Qual foi o total de vendas aí? 150 reais. 150 reais para dois clientes. Então, 150 dividido por dois, 75. 75 reais é o ticket médio dessa situação. Um gasta mais, outro gasta menos. Na média, cada um gasta a média. Esse é o ticket médio. Vamos lá. E aí, ticket médio, isso está diretamente relacionado a essa palavra que a gente vai falar agora. O que é ROI? ROI, retorno sobre investimento. É quanto você tem de retorno diante de algum investimento que você faz principalmente em marketing. É uma unidade de medida muito forte muito presente no marketing, né Passari? Muito presente. Basicamente, é o quanto volta comparado com o quanto você investiu. E o tempo todo a gente usa para tudo. Então, a gente usa o ROI do marketing o ROI de algum negócio que você fez. Eu brinco com o Passari que até nos almoços que a gente faz a gente calcula o ROI, né Passari? As ideias que a gente teve dentro do almoço e que vai implementar tem que valer mais do que o que gastou com o almoço. Gastou com o almoço, entendeu? Então, a gente fez uma viagem, né? A família do Passari e a minha família. E aí, na última viagem, a gente brinca e fala assim olha, essa viagem deu ROI. Por quê? Tudo que a gente falou ali e vai trazer para o nosso negócio vale muito mais do que o que a gente está gastando e investindo ali. De modo, vamos supor que você modo prático, vamos supor que você gastou R$100 para trazer pessoas para o seu site. Através de alguma campanha, alguma coisa, sei lá, pagou um influenciador ou fez campanha de tráfego que a gente vai falar depois. Gastou R$100. Dessas pessoas que entraram, gerou R$200 em venda. Ou seja, você teve um ROI de 100%. O que é um ROI de 100%? De tudo que você investiu, você ganhou a mesma coisa. Então, você tinha 100, o 100 foi embora. Aí, o 100 voltou de novo e além desse 100, voltou mais 100. Então, você teve um ROI de 100%. Tudo que você investiu, você faturou a mais, o equivalente a 100% daquilo. E aí, tem formas de calcular isso tanto em porcentagem quanto falar tipo ROI 2, ROI 1, ROI 07, né? Tem as duas formas aí. Mas o ROI é o retorno sobre o investimento de uma campanha específica. E é a principal unidade de medida para e-commerce, né? É a principal unidade que a gente utiliza muito principalmente. Assim, ah, eu vou investir 10 mil no Facebook. Qual que é o ROI mínimo que você vai buscar? Então, ele acaba sendo um direcionamento para as suas campanhas. Ah, eu vou fazer uma campanha no Google e eu vou investir 5 mil. Qual que é o ROI mínimo que você tem que buscar nessa campanha, né? Qual o retorno mínimo para que aquilo ali seja viável para o seu negócio que não vai dar prejuízo. Então, é uma unidade de medida muito importante para todo o tempo você estar antenado para quando você vai fazer alguma coisa. Próxima palavra aqui. É uma sigla e a própria explicação da sigla acaba dando já uma ideia do que ela significa. Mas a gente pode ver aqui em termos práticos. A sigla é CAC. CAC. Custo de aquisição de cliente. O que é isso na prática? É quanto você gasta para trazer um cliente para a sua loja, para o seu negócio. Entendeu? CAC. Um cliente independente do quanto ele gastou. Porque aí entra depois no ticket médio. Mas trazer um cliente, né? Um cliente. É importante lembrar que um cliente independente do quanto ele gastou, se você faz tudo direitinho, ele se torna um ativo do seu negócio, né? Porque depois você pode contactar ele para fazer novas vendas. Por isso que faz diferença saber quantos clientes você tem independente do ticket médio ali. Claro que também é importante. E também serve para você pensar em... Você tem o custo de aquisição do cliente, tá? que você começa a pensar sobre quanto... Quanto aquele cliente precisa consumir de você para ele te dar um ROI, né? Volta a palavra que a gente falou agora, um ROI positivo. Entendeu? Muito bom. E aí tem uma palavra que você já usou aqui, que é o chargeback. Que é o chargeback. Esse é o que dá medo nas pessoas. Porque assim como qualquer negócio, um e-commerce, uma loja online, ela também tem pontos de atenção. E esse é um ponto de atenção. Então, quando a gente fala em gate de pagamento, em pagamento, e como as pessoas realizam os pagamentos através do seu site, tem um ponto muito importante. É que em qualquer negócio, em qualquer... Se você tem uma loja, você está suscetível a pessoas que furtam entrar e furtar a sua loja. Se você tem uma loja online, você também está suscetível a furto nessa loja online. De que maneira? Então, existem os hackers que roubam os cartões de outras pessoas e utilizam no seu site, por exemplo. E aí, quando o dono vê que foi utilizado aquilo, ele entra em contato com a operadora do cartão e fala, olha, não fui eu que comprei, eu quero cancelar essa compra. Quando o dono do cartão cancela a compra, a operadora de cartão, o gate de pagamento, desconta isso lá na frente de você empresário, de você empreendedor. Ele fala, olha, essa compra aqui foi negada. E aí, quando nós, empreendedores, já enviamos o produto, teoricamente, a gente fica no prejuízo. Quando a gente tem uma empresa que é um gate de pagamento que consegue suprir isso, que ele tem segurança para isso, né? Não seria segurança a palavra que ele tem. Ele cobra esse tipo de coisa com um seguro. Igual um seguro cobre. Aí você, esse valor, o gate, ele cobra para você e você não fica no prejuízo. Chargeback, basicamente, é o dono do cartão, seja ele realmente a pessoa que comprou ou não, liga lá para o operador e fala, olha, eu não fiz essa compra. Aí a operadora vai lá e pega teu dinheiro de volta e devolve para o cartão dele lá em crédito, né? Normalmente, elas fazem isso com o objetivo de compensar eventuais fraudes, eventuais furtos. Mas acaba tendo gente que também faz isso de propósito. Ele realmente fez a compra, mas ele vai lá e fala que não fez, né? Então, é um passivo aí que todo negócio tem. igual sua comparação com uma loja física foi perfeita. Às vezes o cliente levou um produto e ele volta e fala que estava quebrado, né? E por lei você tem que pegar de volta. Você tem um prejuízo ali, são custos operacionais que tem. E aí tem formas ali de lidar com isso para minimizar os impactos, né? Mas, de fato, existe. E existe mais do que a gente imagina. Vamos agora falar sobre palavras relacionadas a tráfego. E para começar, o que é tráfego? Nesse contexto. Não é tráfego, é tráfego. Cuidado para... Adoro quando brinca assim. É tráfego. Quando... Vamos voltar para a nossa história lá da loja física. Lembra da loja física? A gente tem uma loja física. E eu sempre falo assim com vocês. que o meu objetivo é que vocês tenham uma loja na rua mais movimentada do mundo. E qual é a rua mais movimentada do mundo? Você sabe qual é a passária? Qual que é? A rua mais movimentada do mundo é a internet. Internet. É a rua mais movimentada do mundo. E lá nessa rua mais movimentada do mundo, você está ali se você cria uma loja e simplesmente coloca a sua loja lá na rua mais movimentada do mundo, as pessoas não vão saber que você existe. então quando a gente fala em tráfego é a gente pegar as pessoas que estão na rua mais movimentada do mundo e direcionar essas pessoas para onde a gente quer que é a nossa loja. Então tráfego é um conjunto de ações que são feitas em mídias, seja Facebook, Google, entre outras, Tabula tem várias outras, que faz com que você leve pessoas para a sua loja online. tráfego. Então há esse fluxo de pessoas também, né? Por exemplo, qual que é o tráfego que o seu site está tendo e quantas pessoas estão visitando ele? Assim como no mundo físico, tráfego de pessoas em frente à sua loja, tráfego de pessoas por aquela rua, né? Agora, Sabrina, na internet tem mais gente do que na 25 de março? Claro que tem, parça, e tem muito mais. Olha só. Tem mais gente, inclusive, que naquelas ruas que a gente vê no Japão, sabe aquelas ruas que tem um monte de gente assim que você olha por todos os lados? Tem mais? Que se bobear, eu acho que tem mais. Na verdade, eu acho que todo mundo está na internet, não? Olha que louco, né? Às vezes a pessoa fica pensando, eu queria ter uma loja no shopping tal ou na 25 de março ou não sei onde, na internet tem muito mais gente. Tem muito mais gente, muito mais gente. Bom, aí, entendendo que tráfego é o fluxo de pessoas, né? E aí, existem formas, coisas que você faz para aumentar esse fluxo, para trazer pessoas, a gente entra em algumas ferramentas que estão muito presentes quando a gente fala em tráfego. E a primeira delas se chama Google AdWords. O que é Google AdWords? é a ferramenta do Google para você anunciar os seus produtos na rua mais buscada do mundo. O Google é onde as pessoas mais buscam as coisas. E o Google AdWords é a ferramenta que o Google tem para que ele ganhe dinheiro. Você já parou para pensar assim, que ninguém paga o Google. Todo mundo usa o Google, mas ninguém paga por esse serviço. Ele é um serviço. Quando eu busco lá no Google curso de japonês, que é a empresa do passagem, eu estou tendo uma resposta e eu não estou pagando por isso. Então, quem paga por isso? Quem paga são as empresas que estão anunciando no Google. Tem até uma frase nesse mundo de internet interessante, que se você não paga para usar algo, então você é o produto. Sim. É alto. Se você não paga por algo, então você é o produto. E é assim que o Google ganha dinheiro. as pessoas entram no Google de graça, elas têm um Gmail de graça, elas entram no YouTube de graça, só que está cheio de anúncio lá. Esses anúncios são mantidos pelo Google. E como que você faz para fazer esses anúncios, para você ficar na figura do anunciante? Você usa uma ferramenta do Google chamada Google AdWords. Com isso, você consegue fazer com que, quando a pessoa pesquise uma palavra no Google, o anúncio do seu produto, do seu site, apareça lá no topo. entre os três primeiros ali, que são anúncios pagos. Ou então, quando está navegando pelo YouTube, antes da pessoa assistir um vídeo, passa um comercialzinho ali, passa um vídeo. Aquilo lá, feito pelo Google AdWords. Então, é basicamente você fazer anúncio em outdoor, só que na internet. E vale mais a pena do que outdoor, né? quem olha para o outdoor? Se a gente tiver agora, nós todos aqui, a gente está aqui todo mundo andando na rua e tem outdoor, só que as pessoas mesmo andando, elas estão com o celular na mão. O outdoor não tem mais atenção. E tem um problema, né? Eu não sei quantas pessoas viram outdoor. É, quando alguém vai te vender um outdoor, ele até fala, olha, na rua passa mais ou menos duas mil pessoas por dia. Mas você não sabe quantas dessas duas mil pessoas viram e nem quantas dessas duas mil tiveram interesse no que está sendo anunciado lá. Lá no Google AdWords, você só paga por quem clicou. Né? Claro, dá para fazer o anúncio para pagar por visualização também, né? São formas de configurar. Mas o mais padrão, o mais comum, é que você só paga quando ele, de fato, trouxe uma pessoa para o seu site. muito legal isso. Opa, Sari, então o Facebook e o Instagram que é de graça, alguém está pagando por ele? Sim, com certeza. Você, se você não paga, você é o produto. E por que que você é o produto? Porque o Google, na hora que ele vai vender, ou o Facebook, na hora que ele vai vender para os anunciantes, né? Quem, o que ele está oferecendo para os anunciantes? As pessoas que estão lá usando ele de graça. Ou seja, nós, usuários, somos o produto que ele está oferecendo para os anunciantes. Mas, aí tem a outra palavra aqui, né? Que é o Facebook Ads. O que é o Facebook Ads? O Facebook Ads é a mesma coisa. É um lugar onde nós podemos criar anúncios para dar visibilidade para a nossa marca, nossa empresa, vender os nossos produtos, seja no Instagram ou no Facebook. porque lembrando que o Facebook Ads é dono do Instagram. Tem até uma coisa, professora, que eu falei com o pessoal aqui muito forte na semana passada, que foi o intensivão da loja online, que é o seguinte, é uma pergunta muito básica, mas tem muita gente que acha que vender na internet é ter uma loja no Instagram. E a pergunta é a seguinte, vamos supor que hoje você esteja buscando uma garrafa térmica, essa garrafa aqui, para você. Você busca no Instagram ou no Google, Passari? Se eu estou procurando ela, eu busco no Google. No Google, né? Se eu sei que eu quero uma garrafa térmica. Então, a maioria das pessoas que compram um produto na internet, eles compram porque querem comprar aquele produto. Quando você quer comprar aquele produto, você busca no Google. E aí, quando você está só na loja do Instagram, você não está no Google. Então, o Instagram não é loja. Eu brinquei e falei com ela assim, para de passar vergonha falando que você tem uma loja no Instagram porque Instagram não é loja. É uma rede social que você vai usar para potencializar as vendas independente do canal, mas lá não é loja. Então, é sempre ter essa visão de que se a pessoa quer comprar, ela busca no Google. E aí, tem o outro marketing que é feito muito forte através do Facebook, por exemplo, que é quando você está navegando pelo Instagram para ver os sites de fofoca, ver as viagens dos amigos, as comidas que o povo está comendo, porque no Instagram rola isso, né? E aí, você é impactado por um marketing. E aí, você pode até comprar. Ou impactado por um post ou por um produto. Mas você vai comprar no impulso, não porque você já tinha uma decisão de compra. E aí, vem aquela coisa, né? O maior número de compras, o pessoal maior é de quem está buscando alguma coisa e não de quem é impactado para comprar alguma coisa. E o Facebook Ads é a plataforma para gerenciar esses anúncios no Facebook e no Instagram. E a principal diferença do Google AdWords é que ele não é baseado em busca, né? O seu anúncio vai aparecer para a pessoa baseado em comportamento, baseado em interesses que ela tem. Então, você pode segmentar lá. Eu quero que o meu público seja homens de 25 a 35 anos que moram nas cidades tal e que gostam de futebol. Sei lá, você tem o e-commerce de camisa de time. Você pode direcionar para ele. Mas você não vai impactar alguém que está ativamente entrando lá. Quero camiseta do Corinthians. Não. Você vai pegar pessoas que possivelmente têm aquele perfil para ter interesse naquele produto. E aí, pega perfis as duas têm que ser usadas. As duas são boas. Mas uma, você vai conseguir impactar a pessoa que está ativamente procurando aquilo. A outra é aquela pessoa que ela até quer, mas ela não está procurando. Se aparecer na frente dela, ela lembra que ela quer aquilo ou desperta o desejo nela, né? Exato. Tá. E aí, você traz tráfego para o seu site, seja pelo AdWords, seja pelo Facebook Ads. E aí, a gente precisa analisar o perfil dessas pessoas que visitaram o site. Aí entra uma ferramenta chamada Google Analytics. A gente já falou bastante aqui. Exato. Ele é uma ferramenta diferente do AdWords. E é uma ferramenta gratuita do Google que é para você analisar o comportamento das pessoas, como elas entraram no seu site, de onde elas vieram, como elas vieram, se foi de uma ação, se não foi, o que aconteceu, quanto tempo elas ficaram, qual a idade, qual o estado. É como se fosse assim, o tempo todo você está fornecendo as suas informações para o Google. E aí, depois ele pega essas informações e oferece e fornece isso para o lojista. Simples assim. Então, o Analytics é uma outra ferramenta, você pode entrar lá e procura no Google, o Google Analytics, ele vai te achar lá. Você faz o seu cadastro e você ativa ele no seu site. Vai ter um procedimento lá, dependendo da plataforma. E através dele, você consegue ver quantas pessoas visitaram o seu site em determinado período e ele te dá algumas informações também, como localização desses visitantes, faixa etária, depende das informações que ele tiver ali e o comportamento deles, quais páginas ele visitou. Se você tem o Google Analytics no seu site, no seu e-commerce, você sabe, por exemplo, quais produtos estão tendo mais visita, quais estão tendo menos visita. Você consegue ver de qual produto a pessoa sai do seu site. Então, você começar a entender como ele funciona, dá vários insights ali de melhorias que você pode aplicar de acordo com o comportamento das pessoas dentro do site. Quanto tempo você está ficando no site, a pessoa está ficando no site? De onde elas estão vindo, inclusive? Quantos por cento dos visitantes vêm do seu Instagram? Quantos por cento vêm da pesquisa no Google? Quanto elas compram? Quanto elas não compram? Tudo isso com o Google Analytics. E aí tem uma pergunta aqui da Letícia Lima, ela pergunta assim, para se cadastrar no Google Ads, que no caso é o Google AdWords, é só entrar no site deles e cadastrar a empresa e depois promover? Sim, né, Sabrina? Todas essas ferramentas que a gente está falando, é só entrar lá, fazer o cadastro e aí ele vai ter as instruções ali de como configurar no seu site. Correto? E todas as ferramentas que nós estamos falando são ferramentas que são gratuitas. Então, se você quer usar o Google Ads, você só vai pagar para usar. Ela está lá à sua disposição. Elas são pagas pelo uso, né? Então, você pode fazer o cadastro, pode explorar como funciona, pode entender. você só vai pagar alguma coisa na hora que ela de fato rodar um anúncio e alguém clicar nesse anúncio, né? Assim também o Facebook, por exemplo, o Google Ads que é uma ferramenta, perdão, o Google Analytics já é uma ferramenta gratuita, você consegue ter todas as informações, todos os dados lá. Agora, falando em Google Ads, eu acho muito legal a gente valorizar o Tiago Tesma, né? Que é uma pessoa que é especialista nisso e que é nosso amigo, inclusive, né, Passar, né? Nosso amigo. E que acho que pode ajudar bem. Você participou de um podcast com ele, né? Ele tem um podcast só de Google AdWords, né? De tráfego em geral, na verdade, né? Tráfego em geral. E participei de um podcast com ele e com ele também eu fiz, eu dei uma palestra para os alunos dele sobre vendas online. Foi bem legal, inclusive. Então, quem quiser aprender mais a fundo sobre tráfego, fica a recomendação aí do Tiago Tesma. Ele também tem um podcast só sobre isso. Você pode botar na sua playlist aí também para ficar imerso. Inclusive, depois a gente vai fazer a nossa frasezinha de início do podcast e aí eu já pensei alguma coisa de quando a gente fica imerso sobre um assunto a gente aprende aquele vocabulário, todas as coisas, né? Então, todos esses termos que a gente está usando, se você começar a ficar imerso em conteúdo sobre isso quase que diariamente, em pouquíssimo tempo você já vai estar usando essa linguagem também, né, Sabrina? Sim, e eu acho que é bem aquela visão que eu falei de quando a gente chega, por exemplo, numa academia e alguém fala com você olha esse aparelho aqui, ah, você tem que fazer um burpe, entendeu? O que é um burpe? É se você jogar no chão, levantar e bater palma, sabe? Então, você começa, quando você vive aquilo ali constantemente, esses nomes começam a ficar familiarizados com você. Assim como antes a gente não tinha nomes no vocabulário brasileiro como o e-mail, foi o exemplo que eu dei no início. Ninguém fala, ah, eu vou te mandar um correio eletrônico, você fala, vou te mandar um e-mail. Por mais que necessariamente você não saiba o significado do e-mail, o que significa na íntegra lá, e-mail. Mas você já sabe que e-mail é e-mail. E-mail é e-mail. E-mail é e-mail. E-mail é e-mail. Vamos lá, falamos... Mandando um oi para a gente também. Opa! O Victor! Bom, falamos aqui de tráfego, né? Forma de trazer tráfego, aí entra uma outra figura, uma outra ação chamada... que a gente já falou, inclusive, aqui, chama remarketing. O que é remarketing? Ah, remarketing é a perseguição da internet. Sabe quando você entra lá no site da Francisca Joias? Aquele que é o meu site, você entra lá no site da Francisca Joias e depois, por todos os lados, você começa a ver Francisca Joias? Aquilo não é porque a gente sabe que você quer comprar um acessório ou não. Aquilo é porque você entrou no nosso site, a gente sabe que você entrou, a gente sabe qual foi a página que você entrou e a gente começa a te seguir em espaços que existem na internet que eu posso anunciar. Então, remarketing é a arte da gente mostrar novamente para você alguma coisa que você viu. É você fazer anúncio, novos anúncios, para pessoas que já visitaram o seu site. E por que a gente faz isso? Porque talvez a pessoa não tomou a decisão de compra ali naquele momento e ela só precisa de um empurrãozinho para comprar. Ou porque, vamos supor que a gente esteja aqui agora, uma pessoa esteja navegando no site, ela ia comprar um brinco e aí o filho chorou, ela saiu do site. É muito mais barato para o empresário fazer um anúncio para essa pessoa que saiu do que para trazer um cliente novo. Então, a gente faz o remarketing em cima dessa pessoa que não comprou. Ela deixou para depois. É tipo você lembrar ela desse depois. Aparece ali um lembrete para ela. Ah, é verdade, eu estava querendo comprar isso aqui. Ah, já virou a fatura do meu cartão, agora eu tenho crédito. Aí ela vai lá e compra. Ou, às vezes, ela estava pesquisando e aí, na hora, por algum motivo, ela botou no carrinho e esqueceu, não finalizou, repensou, ficou em dúvida. É aquilo que você, quando você fala com a pessoa que está em dúvida, você fala com ela, oi, volta aqui, vem ver. Isso as lojas físicas não conseguem fazer de forma tão eficiente, né? Ela pode até pegar o telefone da pessoa que visitou lá, depois ligar, mas não é a mesma coisa. Não é. Não é. E olha, vender por remarketing é muito poderoso, né? Faz o teste, entra lá no site da Francisca Jair, que vocês vão ver, que eu vou vender para vocês. Bom, aí, na hora que, agora que você começou a configurar as ferramentas de tráfego, entender o que é remarketing e tal, a sua plataforma, ela vai pedir para você colocar uma coisa ali chamada pixel de rastreamento. que diabos é isso? Aí, pode ser uma inteligência do Google ou do Facebook que vai transmitir as informações que aconteceram ali. Acho que eu não fui clara. É. Não, é isso mesmo. Vai ser um código, né? Que tanto o Google AdWords quanto o Facebook Ads vão te oferecer. então vai ter um lugar lá que você vai pegar esse código. E assim, como que o Google ou o Facebook vão saber que a pessoa visitou o seu site? Através desse código que vai ser colocado no seu site. E normalmente as plataformas já tem uma área pronta para isso, né? Coloca aqui os códigos de rastreamento. Porque aí, com esse código, quando o visitante entra no seu site, esse código ativa, ele avisa o Google ou avisa o Facebook que aquela pessoa está lá. e é assim que essas ferramentas vão saber que esse visitante veio do anúncio ou veio da pesquisa, né? E vai poder fazer os devidos cálculos ali de conversão, de cobrança e N métricas ali que ele traz. Olha que legal. A Shane, a Cristiana escreveu assim, coloquei meu pixel sozinha, quase morrendo e tão difícil. O bom é que essa dificuldade que tem para colocar o pixel é só uma vez. Então, o pixel é um negócio que você coloca uma vez e acabou, entendeu? Você vai colocar uma vez o pixel do Facebook, uma vez o pixel do Google e também existem as empresas de tecnologia que fazem isso, né? Não precisa necessariamente ser um empreendedor ou empresário botando a mão na massa para fazer. É, eu acho que uma vez entendido o conceito também, você nunca mais vai ter problema com isso, porque vai ser sempre quase que a mesma coisa, só vai mudar de plataforma para plataforma onde que coloca. Então, é mais uma superação inicial que se tem e depois, para sempre, você vai ter esse conhecimento. Bom, e aí, ainda nesse mundo do tráfego, a gente tem algumas siglas. Eu separei três aqui, que é CPC, CPM, CPA. E o próprio nome delas já é meio já explica, né? E aí, Sabrina, CPC? CPC, custo por clique? Custo por clique. Então, normalmente, essas ferramentas, você paga por clique que as pessoas fazem no seu anúncio. Não é a única forma, mas quanto custou cada clique? Né? E por que que isso é importante? Bom, a gente falou ali atrás sobre a taxa de conversão, né? Vamos supor que a cada 100 pessoas que visitam o seu site, uma pessoa compra, né? E o seu custo por clique é de 50 centavos. Significa que para trazer 100 pessoas no seu site, você vai gastar 50 reais. E com 50 reais, você vai realizar uma venda. Estatisticamente, no seu caso. Sim. E aí, se o seu ticket médio é 50 reais, está valendo a pena essa campanha? Não, né? De modo geral, assim, não. Depende, assim, do objetivo. Às vezes, a gente foca em ter cliente, mesmo que não dê lucro, caso a gente tenha algum outro objetivo depois. Mas, numa conta bem diretona, assim, não, né? É por isso que isso faz diferença. Quanto que você está gastando por clique para a pessoa entrar lá e quantos cliques você precisa para ter uma venda. E, lembrando assim, que esses termos ou essas ações ou como faz isso, você vai ter mais noção quando você estiver com a mão na massa ali fazendo, sabe? Exatamente. Muitas vezes, o empresário, ele não precisa fazer, mas ele precisa conhecer. Pode trazer, meu amor. então, a gente não precisa fazer o tráfego e estar lá calculando o custo por clique, mas eu preciso saber para poder cobrar meu colaborador, para cobrar uma agência, para cobrar uma empresa que faz para mim. E hoje, a gente tem mais uma vez a presença do José. Olha o José aí. Toda sexta, ele é presença garantida. Toda sexta, quando ele é presença garantida. ele só aguenta ficar uma hora fora, entendeu? Mais de uma hora já era, já não consegue ficar mais de uma hora longe dele. Quem só escuta o podcast perde isso, né? Tem que assistir ao vivo aqui para... Oi, Tindo! E aí? Olha esse cabelo como eu estou arrepiado. Quando você vem me visitar? A gente quer ir. A gente quer ir em breve. Olha só. Está parecendo ele ficar estranho. Show! Bom, aí a outra sigla é o CPM, né? Essa é igual... CPM é igual ao CPC, só que é o custo por mil visualizações do seu anúncio, né? Então, normalmente, quando você está configurando uma campanha, você pode falar, eu quero pagar por clique ou eu quero pagar por visualização. Qual que é melhor? Não tem melhor. Depende da tua estratégia, mas para quem é iniciante, sempre recomendo fazer por clique. Mas, CPM é o seguinte, a cada mil pessoas que visualizaram o anúncio, quanto que me custou isso? Porque aí você pode fazer estudos, do tipo, ah, o meu anúncio precisa aparecer 500 mil vezes para ter determinado número de vendas. Aí, quanto custa mil visualizações? Ah, sei lá, cinco centavos, né? Bom, então, para ter 500 mil visualizações, você tem que fazer cinco centavos vezes 500 mil. Vai chegar num valor aí que eu não sei de cabeça, mas essa é a ideia, CPM, quanto custa mil visualizações? Acho que um outro ponto importante também de saber quando a gente fala esses números é que esses números sozinhos, eles não querem dizer nada. Eles só vão fazer sentido se eles tiverem um contexto, né? Então, ah, se eu chegar, por exemplo, para tomar um café com o Passari e falar assim, aí Passari, como é que está seu CPC que eu quero ver se está parecido com o meu? Não vai fazer diferença nenhuma para o meu negócio, né? É, até porque quem vende apartamento vai ter um CPC diferente de quem vende copo de plástico, né? Não dá para comparar, são realidades diferentes, né? E o mais importante é que também não dá para analisar esse número sozinho. Então, de repente, você pode ter um custo por clique muito barato, porém, não está convertendo, não está fazendo venda e o que a gente quer, o que a gente precisa é venda, né? Exatamente. E aí vem a pergunta, você prefere ter um custo por clique baratíssimo, só que para pessoas que não são seu público-alvo ou um custo por clique alto para pessoas que são, tem exatamente o perfil do seu produto, né? Então, sempre o contexto faz a diferença. Eu prefiro pagar cara e vender muito. Muito bom. E a última sigla aqui é o CPA, né? Que é custo por aquisição. Que é naquela ferramenta, quanto custa para você... Aquisição também pode ser chamada de conversão, né? É porque as ferramentas chamam de CPA. E aí, às vezes, em outra ferramenta a gente chama de conversão. Mas é quanto custa usar aquela ferramenta de tráfego para conseguir um cliente, para adquirir um cliente, né? E aí você pode ter custos de aquisição diferentes por ferramenta, né? Às vezes, no Google AdWords, um cliente ali te custa R$15, no Facebook Ads custa R$25, né? E aí você vai unir isso a outros cálculos para ver onde vale a pena investir mais, se vale a pena diminuir o orçamento de uma e aumentar em outra e coisas do tipo, né? Então, essas três siglas aí, CPC, CPM, CPA. Novamente, como a Sabrina disse, você vai aprender bem isso quando colocar a mão na massa ali, quando estiver mais contextualizado. Mas aqui você já sabe que existe, no dia que você se deparar com isso, você já tem uma referência. Gente, desculpa, José. ele faz isso nos vídeos passarem, eu morro de vergonha. Você ouviu o arroto dessa criança? Não deu para escutar daqui, não. Ai, meu Deus, eu morro de vergonha. Aqui no Instagram todo mundo ouviu. Bom, pessoal, qualquer arroto, qualquer pum, é o bebê, tá bom? É o bebê. É o bebê. O arroto é o José, tá? Bebês têm autorização para fazer isso. Que vergonha, menino. Massa. E agora, nossa última categoria aqui, que são palavras relacionadas ao que foi tema do nosso último episódio, que é e-mail marketing. A gente fez um episódio inteiro falando sobre e-mail marketing, foi justamente desse episódio que surgiu a ideia de tratar esses termos, porque a gente usou alguns termos lá, né? E aí surgiram dúvidas. E aí a gente conversou, por que a gente não faz um episódio só sobre vocabulário? Então vamos falar algumas palavras que aparecem quando a gente vai fazer e-mail marketing. E a primeira delas é newsletter ou newsletter, dependendo aí da pronúncia. O que é uma newsletter? Um e-mail, né? É uma comunicação por e-mail. Pode ser um e-mail que você envia novidades, pode ser um e-mail que você envia uma oferta, uma campanha publicitária. Antigamente, né? Aí nos primórdios da internet, todo site tinha a sua newsletter, que é basicamente a pessoa cadastrar o e-mail e você mandar para ela por e-mail as últimas novidades do site. Então imagina que você tem um blog de notícias de futebol. E aí, uma vez por semana, você manda um e-mail para as pessoas que cadastraram com o resumo dessas notícias, com o link de todas as notícias, né? E aí o termo pegou para se referir aí ao ato das pessoas cadastrarem o e-mail para receber alguma coisa. Mesmo que hoje não necessariamente o que a gente manda seja resumo das notícias ou resumo do site, né? Então se você vê por aí o termo newsletter, algumas ferramentas ainda usam isso, alguns cursos ainda podem falar disso e tal. É simplesmente o ato da pessoa cadastrar o e-mail dela e você mandar conteúdo para ela por e-mail, né? Aí, Sabrina, para ela cadastrar nesse assunto, nesse contexto, a gente escuta muito o termo opt-in. Até que no e-commerce não tanto, sabia, Passari? Opt-in não escuta tanto? Não. Mas talvez na ferramenta vai ter, né? Na hora de configurar. Na hora de configurar, na ferramenta, sim. Peraí, Passari, só um minuto. Só da única coisa que o José gosta em mim aqui. Só um minuto. Aí, show. O que é opt-in? Opt-in é quando a pessoa diz lá que sim, ela quer receber aquela newsletter, que sim, ela quer receber aquele e-mail. é quando ela, ela, ela mesmo coloca o e-mail lá, né? É o ato dela cadastrar o e-mail dela para receber a sua newsletter ou qualquer coisa que você vai mandar por e-mail, né? Ela, digamos, aceitar receber aquele conteúdo simplesmente colocando o e-mail dela na caixinha por conta própria, né? se você envia um e-mail digamos, para uma lista comprada ou alguma coisa do tipo, você está mandando o e-mail para pessoas que não fizeram opt-in. Isso não é permitido. Não é permitido. E double opt-in? Double opt-in. Double opt-in é quando a pessoa coloca o e-mail dela para se cadastrar, só que além de colocar o e-mail dela, ela vai receber um e-mail pedindo a confirmação que ela colocou o e-mail dela. Então, aí isso é chamado de double opt-in ou confirmação dupla, né? Você tem que entrar no site, colocar o seu e-mail, aí você recebe um e-mail falando, ó, confirma aqui que você colocou o seu e-mail. Porque isso, você está dizendo para o servidor, para a ferramenta, né? Que aquele e-mail realmente é da pessoa. Então, quando você configura para ter double opt-in ou confirmação dupla, você consegue cadastros de melhor qualidade. Por quê? Porque se ela colocar um e-mail com erro de digitação, aquele e-mail não vai ficar na sua base, porque ela não vai confirmar. Ou se ela colocar um e-mail de terceiro, né? Sei lá, você entra lá e coloca joão.gmail.com só de brincadeira. Como o dono desse e-mail não vai confirmar, você não vai ter esse e-mail falso, por assim dizer, ou que não é real na sua base. Ou ela coloca abc123 arroba arroba e-mail.com, né? Muita gente faz isso para cadastrar em algum lugar. Se você tem confirmação dupla, esse e-mail não vai entrar para a sua base. E isso dá uma qualidade de base melhor e o servidor melhora a sua reputação por isso, né? Melhora a sua reputação. Existe também o contrário do opt-in que é o opt-out. O que é o opt-out? Quando eu não quero mais receber a sua mensagem, eu vou lá e descadastro. Isso é obrigatório, né? Em todas as mensagens. A própria ferramenta dá todos os recursos para fazer isso, mas na própria mensagem que você manda de e-mail marketing, no final dela ou em qualquer lugar, tem que ter um lugar para ela se descadastrar se ela quiser. Então, normalmente, ela é escrito lá. Se você não quiser mais receber essas mensagens, clique aqui para descadastrar. Esse ato de descadastrar é o opt-out. É obrigatório em todo e-mail marketing que você fizer ter essa opção da pessoa não receber mais. Ok? Aí, Sabrina, a próxima palavra é lead. O que é uma lead? Lead é uma coisa que a gente fala muito, né? E aí, tem gente que fala um lead, uma lead. Na verdade, eu não sei qual é o certo. Qual é o certo, Passara? Acho que não tem certo, né? Porque é uma palavra em inglês. Em inglês, não tem masculino e feminino. E essa palavra é relativamente nova no nosso vocabulário. Então, acho que não tem consenso ainda, não. Eu falo uma lead, mas não é uma coisa muito pensada, não. Simplesmente, comecei a falar assim. Eu também falo o preço da lead. Enfim, lead é e-mail, é o contato. Então, se eu vou lá numa página, numa landing page, que em seguida você explica o que é uma landing page, que está passando. É o próximo. Então, se eu vou numa landing page e deixo o meu e-mail, a partir do momento que eu deixo o meu e-mail ali, o meu contato ali, eu viro uma lead. Então, basicamente, na sua ferramenta de e-mail, você tem lá mil pessoas cadastradas. É a mesma coisa que dizer, você teve mil leads ali. Ou então, você faz uma campanha, as pessoas entram no seu site e lá tem um lugar para elas se cadastrar. E aí, 300 pessoas se cadastraram. Você pode dizer que a sua campanha resultou em 300 leads. Então, é uma pessoa cadastrada ali no seu e-mail marketing. Agora, no mundo do marketing em geral, até no marketing mais tradicional, às vezes, o termo lead é usado em outros contextos também. Por exemplo, a lead é uma oportunidade de, sei lá, se a pessoa entrou no seu site e aí lá tem um formulário de contato. E ela falou lá, eu estou interessado em produtos de tal forma, vocês podem me atender? Em alguns contextos, chamam essa pessoa de lead também, porque ela é uma oportunidade ali que pode gerar negócios. Mas, no contexto de e-mail marketing, a lead é a pessoa que se cadastrou para a sua lista de e-mail. E aí, a outra palavra, que era a landing page ou página de captura. O que é isso, Sabrina? É uma página de um site, do seu site, que você tem um campo para que a pessoa preencha esse campo com o e-mail dela para virar uma lead. E, normalmente, a pessoa que quer virar um lead ou uma lead, ela quer alguma coisa em troca, né? Porque, naquele momento que você pega o e-mail dela, o contato dela, você tem que oferecer algo. ou um e-book ou uma aula ou um ensinamento ou um desconto ou um bônus, ela tem que ganhar algo para deixar o contato dela. A pessoa pode se tornar uma lead, por exemplo, na home do seu site, a gente já explicou o que é uma home, pode ter ali no rodapé, pode ter no menu esquerdo, pode ter uma pop-up com um lugar para ela se cadastrar, né? Ela se torna uma lead. Mas, no caso, a landing page é quando a gente cria uma página própria, com o objetivo final daquilo lá, é a pessoa cadastrar o e-mail. Para que você usa isso, Sabrina, no seu negócio, no mundo das lojas virtuais? Para que a gente cria a landing page ao invés de usar o nosso e-commerce, propriamente dito? A gente cria a landing page para fazer anúncios mais direcionados, para pegar leads, para pegar contatos de pessoas e fazer ofertas mais direcionadas. Campanhas também? Campanhas específicas? Eu utilizo muito isso nas campanhas que a gente cria dentro da nossa empresa. E eu costumo dizer, para a Sarah, que lead, o número de contatos de leads que você tem, é o seu maior ativo da sua loja online. Porque a qualquer momento, se você quiser fazer uma venda, se você tem uma base de e-mail grande, boa, e uma base de e-mail engajada, quando você manda uma oferta, você vende. então é primordial que as lojas online já pensem em ter uma estrutura de venda por e-mail. E quem não está vendendo por e-mail está perdendo dinheiro. E esse foi o tema do nosso episódio anterior. A gente dedicou um episódio inteiro aqui falando sobre e-mail marketing. E a próxima palavra aqui, ainda nesse contexto, é automação. O que é uma automação no e-mail marketing? Uma automação é se eu utilizar o serviço que acho que a maioria delas tem, a maioria das empresas de e-mail. Porque para você disparar um e-mail, você precisa ter uma ferramenta de e-mail. A gente falou muito disso no episódio de e-mail marketing. E a automação é quando você programa e-mails para que esses e-mails impactem os seus leads em tempos diferentes. Então, você pode fazer uma automação da seguinte maneira. Todo mundo que entra no meu site, no terceiro dia, se ele não virou cliente ainda, eu mando para ele só os produtos que são promoção. No quarto dia, eu mando para ele só os lançamentos. E no sexto dia, eu mando para ele só o depoimento de cliente. E isso, depois que você cria essa automação, isso vira um fluxo, e aí todo mundo que virou lead passa pela oferta da promoção, passa pelos lançamentos e passa pelo e-mail de prova social. E aí ele caminha nesse fluxo. E ele toma a decisão de comprar ou não. Você pode, então, através das automações, enviar e-mail para as pessoas automaticamente, de acordo com a ação dela. Então, você pode, por exemplo, criar um e-mail. Por exemplo, e-mail de aniversário. Tem muita gente que envia e-mail de aniversário para o cliente de maneira manual. Só que isso pode ser uma automação dentro do seu fluxo de e-mail, dentro da sua ferramenta de e-mail. Você pode criar uma automação do tipo, quando der a data equivalente à data de aniversário dele, se você tiver uma informação, disparar um e-mail que fala feliz aniversário. Exato. E ainda configura, sei lá, sete dias depois, ainda fala, e aí, como foi o seu aniversário? Como foi a festa? Como foi a festa, né? Dá para fazer... Enfim, são infinitas possibilidades, né? Onde, de modo resumido, você manda e-mails automáticos para a pessoa de acordo com a ação que ela tomou. Exato. E a nossa última palavra aqui. Deu quase uma hora cravadinha. Ainda sobre o mundo do e-mail marketing. O que é spam? Spam é o vilão do e-mail marketing. É o que os espertinhos fazem. O que os espertinhos fazem? Todo negócio tem uns espertinhos, né, Passário? Tem um jeitinho, né? Todo negócio tem. Todo nicho de negócios tem, né? E spam é quando a pessoa, ao invés de procurar construir a sua lista, a sua base de leads para se comunicar com elas, compra no mercado uma base de leads. É como o tempo todo, né? Existem a venda no mercado. Ah, eu tenho base de contatos de telefone de todo mundo que fez isso. Ah, eu tenho base de e-mail. Isso existe no mercado negro, né? Isso é vendido. Só que eu acho que pior... Quem vende é ruim. Só que pior é a marca que usa, sabe? Porque isso queima muito a marca. É, o spam é aquela propaganda não autorizada, né? Por exemplo, se você está no Facebook e aparecem anúncios para você, você, do ponto de vista do cliente, você autorizou o Facebook a te mostrar anúncios. É que ninguém lê, né, os termos lá na hora de se cadastrar, mas você autorizou. Então, é uma propaganda que você permitiu, né? Como condição para você estar no Facebook e você aceitou como usuário que o Facebook iria te mostrar propagandas. Então, aquilo não é um spam. Agora, você tem lá seu e-mail, o e-mail que você usa corporativamente para o seu trabalho, para os seus cadastros. Aí, alguém que você nem conhece chega e manda um e-mail para você com uma propaganda, isso é chamado de spam. É uma propaganda não autorizada. E isso não é permitido fazer até pelas ferramentas, né? Então, você como lojista virtual... E, Sabrina, muita gente acaba fazendo spam até não por malandragem, não por maldade, mas por desconhecimento, né? Então, esse pessoal que vende listas prontas pega muito iniciante, né? Pega muito iniciante. E, assim, isso é uma coisa que até para o seu posicionamento orgânico é ruim. Existem N pontos negativos, né? De fazer. Então, não pegue listas de e-mail prontas, compradas, de qualquer jeito, né? Trabalhe para cada pessoa que está recebendo o seu e-mail, ela tenha, por conta própria, feito o opt-in. Você aprendeu aqui o que é o opt-in. Então, ela, por conta própria, falou, eu quero receber as novidades da sua loja. Além dessa pessoa ter mais qualidade, você não vai ferir a reputação da sua marca, tanto no mercado como um todo, quanto frente às ferramentas de e-mail. E é isso. Essa foi a nossa lista de palavras. Eu acho que esse é um tema que não teria fim, né? A gente pode pegar centenas de palavras, mas eu acho que a gente condensou aqui os principais que o iniciante vai enfrentar quando começar a montar sua loja virtual, começar a fazer campanhas. Eu tenho um arquivo também, Passari, que é um dicionário que a gente pegou aí a maioria das palavras que as pessoas têm dúvidas e colocamos todas elas no dicionário. Tem mais de dez páginas. e eu posso colocar aqui embaixo desse vídeo aqui. Vai estar aqui no YouTube também. Eu tenho uma sugestão melhor. Por que você não coloca ele no seu canal do Telegram? E quem quiser, vai lá no canal do Telegram e vai estar lá o anexo. Consegue. Bacana. Bacana. Muito melhor mesmo. Muito melhor. Sacanagem. Olha só. Quem entra lá, não vai ter só esse dicionário, mas vai ter tudo que você publica no Telegram diariamente, né? Então, vai valer muito mais do que o próprio dicionário. Tem muita gente falando assim, ai, meu Deus, eu preciso desse dicionário. Nossa, eu vou gravar esse vídeo para mim. Vou deixar o vídeo passando para o time. Olha que legal. É, o vídeo todo mundo vai ter, né? Vai ser publicado ele prontinho lá no canal e vai ter o episódio em áudio também. Mas como que a gente acessa o Telegram para ter o dicionário? O Telegram? Ah, Passari, posso te pedir uma ideia aqui ao vivo? Vamos lá. Eu estou pensando em trocar o nome do meu canal no Telegram, chama Café Sabrina Nunes. Eu estou pensando em mudar para canal só ter resultado quem faz. Com Sabrina Nunes. Com Sabrina Nunes. Aí sim. Legal, legal. Mas camassa, não fica? Fica. Porque aí combina com o podcast. Fica tudo alinhado, né? É, fica tudo a mesma comunicação. E como que faz para acessar hoje esse canal? Hoje é... Cara, eu tenho uma página, mas eu não sei o endereço da página de cor. Mas hoje lá no Telegram é Café com Sabrina Nunes. Ou vou deixar o link aqui embaixo do vídeo? Vou deixar o link nos comentários do vídeo, né? Na área de comentários. No Instagram você pode colocar stories também, aí o pessoal consegue deslizar. E... Ó, já estou pegando o link aqui. A gente passa ele para o... Para o pessoal. Está na bio do Instagram já, Passar. E na bio do Instagram já tem. Na bio do Instagram. E para quem está vendo a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, acabei de colocar o link ali para todo mundo. Então, lá vocês vão encontrar o PDF, né? Com esse dicionário. E depois você pode sempre consultar aqui o vídeo também. Então, é isso por hoje. Esse foi o nosso vocabulário. Muito bom. Eu acho que vai servir... Vai ficar um material de referência aí, futura, inclusive, né? E a gente pode até referenciar ele nos outros episódios, quando falar uma palavra, né? Ó, e se teve alguma palavra aqui que você não entendeu, tem um episódio lá só sobre isso. Massa. Muito obrigada. E agora vamos finalizar daquele jeito que a gente combinou. Para encerrar, eu quero deixar uma palavrinha para todo mundo aqui. Não é porque você não sabe uma palavra que você tem que ter medo de se jogar num negócio. Não pode ser uma palavra que vai parar o seu sonho. Não pode ser uma palavra que vai fazer com que você não se dedique a vender mais pela internet. Pelo contrário, essa palavra tem que ser motivo de você voltar a fazer uma coisa muito importante, que é estudar, que é buscar conhecimento, que é evoluir. E cada palavra que você aprende, você está evoluindo. Muito bom. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Só Tem Resultado Quem Faz. Disponível em todas as plataformas de podcast e também no YouTube da Sabrina Nunes. A gente se vê no próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.